Mano, o Corinthians perdeu o título na Copa do Brasil para o Flamengo O Flamengo tá achando que é o Real Madrid das Américas Flamengo, baixa a bolinha de vocês Baixa a bolinha de vocês, vocês quase perderam Vocês tremeram na base pra gente, Flamengo O Flamengo tá achando que é o Real Madrid das Américas Não vai ganhar Libertadores Não vai ganhar Libertadores Não vai ganhar Libertadores